Fala, galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fall Guys. Esse jogo que tá todo mundo viciado, todo mundo jogando, que, mano, é muito maneirão. Eu, mano, consegui desbloquear uma skin super lendária, cara. Olha isso, espinhoso lendário, partes de cima espinhoso lendário. E, caraca, cara, nem sei como que eu desbloqueei essa skin madeirona. Só sei que nós vamos jogar com ela e eu vou tentar vencer. Bora lá! Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E no sininho de notificações, clicar em todos, que daí você vai receber todos os vídeos do canal. E, mano, me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me mandar uma mensagem de like, eu respondo todo mundo. Vença os obstáculos e corra até a linha de chegada, hein? Essa fase é muito maneirona, loucura nas alturas. Eu com essa minha skin legendária. Vamos vencer, cara. Bora vencer. Vai começar... Ih, olha só, cara. Ninguém tem skin como eu. Caraca, é legendária mesmo. Lendária, legendária, mano. Ó, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Vai, 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 vai. Besta! Foi, 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 foi. Bom demais, agora é difícil. Calma, vem por aqui. Virou, passou. Não, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Antes que joga, consegui passar. Boa, tô entre os primeiros. Aqui, acho que aqui é melhor. Pulou. Pulou. Não, 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 não. Se joga, se eu penso toda vez, eu caio aqui, mano. Que azar, cara. Não, abute! O que, o que, o que, o que foi? Caramba. É 38 vagas. Deu bom, tá no final. Ninguém chegou ainda, tão chegando. Pulou aqui. Pulou. Pulou, galera, tá chegando, eu preciso correr. Eu preciso correr, se eu não vou ser classificado. Vou sim. Chegou, pulou. 20º lugar. Caramba, levei o susto aqui que eu ia chegar entre os 10 primeiros, me ferrei, caí lá, mas consegui. Tô dentro, tô na próxima fase. Mano, como que eu consegui essa skin lendária, cara? Caramba. A skin do cacto, do abacaxi, eu acho que é um cacto. Lendária. Bora lá pra próxima fase. Cara, vamos ver. Mova-se por entre os obstáculos giratórios para evitar cair na lama. Nossa, ia ser muito massa, mano. É, é dificinha, vamos ver, vamos lá. Tô bem ali no cantinho. Caramba, cara. Calma, 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 calma. Seu besta vai cair. Ai, 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 ai. Não, vai morrer, seu besta. Caramba, tá mais difícil. Mano, nunca foi tão difícil assim. Que foi, 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 foi. Espera aqui. Foi. Aqui acelerou. A boot vai cair. Caramba, cara. Nossa. Caramba, ele quase foi cair. Caramba, eu não consegui nem falar, velho. Ninguém cai. Cai logo, cara. Falta só mais um. Não pode ser eu, não pode ser eu, não pode ser eu, não pode ser eu. Não acredito. O cara caiu. Segundo antes de mim, velho. Caramba, cara. Eu fui útil. Mano, 22 classificados. Eu nem sei o que aconteceu. Eu só sei que o cara caiu e eu caí logo em seguida. Essa fase é difícil. Alguns jogadores têm caudas, outros não. Tem que pegar as caudas, então. Ah, eu preciso terminar com uma cauda, hein. Vamos lá, mas eu prefiro essa do que o da... Com equipe. Agora lascou, velho. Ah, te pegaram. O cara já pegou a minha cauda, mano. Ah, não. Esse cara é ruim. Eu vou pegar dele. Ah, não, mano. Não, eu preciso pegar. Tem um minuto. Peguei, 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 peguei. Não, 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 não. 50 segundos. Vamos correr. Vamos correr em volta aqui. Nossa, tá vindo um monte de gente. E tem um cara. Sai! Não, vou pegar, vou pegar. Não, vou pegar. Falta 30 segundos. Vamos lá, 29 segundos. Tá vindo ali, tá vindo ali. Nossa, velho. 20 segundos. Vamos, cara. Não pode perder. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Ih, lascou. Levanta, não cai. Isso é mesmo. 8 segundos. Não, não. Não, mano. Eu perdi no último segundo. Não. Eu perdi no último segundo, cara. Caramba, velho. Fiquei entre... Classificado? Eu fui classificado? Não, eu não fui classificado. Ah, eu não cheguei no final round de novo, cara. Eu fui desclassificado. Mas beleza, vamos assistir e vamos ver quem que vai vencer. Eu, infelizmente, os caras pegaram um segundo antes, cara. Eu vou torcer... O Tucano. Vamos lá, Tucanão. Vamos lá, Tucanão, hein. Ah, já tá atrás, meu amiguinho Tucano. Aí, não, cara. Aí. Nem vou, vou pra outro. Tucano é ruim. Um desses dois. Tá disputado. É o dinossauro ou é... Eu não sei qual que é esse outro. O cara tá na frente. Ah lá, vai. Vai, dinossauro. Não, velho. Errou, 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 errou. O dinossauro venceu? O besta errou. Dinossauro. Boa demais. Dinossauro vencedor, hein. Era pra ser eu. Mas tá bom demais, velho. Vamos ver o que que eu consegui. Primeiro, segundo e terceiro round eu já perdi. Cheguei no level 7. Boa demais. Consegui uma nova skin. Beleza. Bora lá jogar mais uma partida. Eu preciso vencer, cara. Vamos ver qual que vai ser a próxima fase. Atravessa as portas e corra até a linha de chegada. Algumas portas são de verdade, outras não, cara. Se eu pular, eu erro. Toda vez é assim. Mano, saí do mesmo lugar. Ó, fica vendo. Eu vou tentar ir bem nessa dali, ó. Se jogar, de cabeça. Pulou. Ih. Ah lá. Ah lá, consegui sim. E agora? E agora? E agora? Onde? 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 Caramba, velho. Eu já saí atrás. Eu fui bem no contrário. Vai, 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 vai. Eu acho que eu vou conseguir. Eu tô entre os primeiros aqui. Nossa, tá caindo todo mundo. Vai, 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 vai. Vai dar, vai dar, vai dar. Eu vou pular na frente de todo mundo. Treze, hein? Eu acho que eu cheguei em décimo terceiro lugar. Tá bom demais. Vamos ver qual que vai ser a próxima fase. Mano, a minha skin é a mais massa de todos. Só perde pro brócolis? Ó, tem um cara igual eu ali. Vamos ver qual que vai ser a próxima fase. Evite a lava e vença os obstáculos pra chegar ao final. Nossa, eu nunca joguei essa. Ah não, eu joguei uma vez ela. Caraca, nem lembro como que joga, velho. Eu acho que eu nem cheguei no final. Essa fase é muito difícil, cara. Ia sair de um dos últimos ainda. Eu tenho que chegar entre os 38 primeiros. Caramba, velho. Essa fase é difícil que só, cara. Ó, os caras subindo lá. O quê? Eu fui linado? Eu nem sabia que não podia relar na lava, velho. Por isso que eu não terminei ela aquela vez. Essa fase é muito difícil. Caraca, velho. Vamos ver até o final dela. Olha só como que ele pula tão alto. Olha, o cara é bom, velho. Eu preciso praticar mais esse joguinho. Vamos lá, meu amiguinho. Chega aí primeiro, hein, cara. Tô mostrando em você, meu amiguinho. Foi. Cuidado, cuidado, cuidado. Parou. Vai! Quase que foi eliminado. Ó o primeiro lugar. Chega em primeiro, meu amigo. Galera, mano. Olha que joguinho, valeirão. Olha, é muito difícil chegar, hein. Galera, já que eu perdi, eu vou sair. Consegui só o primeiro, o segundo foi eliminado. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau. E aí